Pessoal, muita gente não entende como é que é um motor fumaçando, tá? O que que acontece, tá? Como é que ele tem que ser e por que que isso vem a acontecer e o que que você precisa fazer, tá? Esse daqui eu já desmontei, já quebrei isso aqui, tá? Não vou mentir. Isso aqui resseca com o tempo e fica fácil, né? Ó, tá? Então vai novo, vai ser novo e o acesso aqui um pouco apertado. O que acontece? Isso aqui, pessoal, é o pistão que tá aqui em cima. Esse buraco aqui é onde ele sobe e desce. Deixa eu mostrar, fazer aqui uma demonstração pra vocês aqui, ó. Ele sobe e desce. Sobe e desce. Ele sobe e desce. Isso ele faz toda vez que o motor tá funcionando. Isso aqui é o pistão subindo. Aí esse é a gasolina que cai aqui em cima, Que é acendido pela aquela centelha que vem da vela Para fazer a queima A vela está aqui A vela está aqui Essa é a vela E aqui a válvula de admissão E a de escape Aqui entra a gasolina Quando ela entra a gasolina Ela queima Aí depois da queima Ela vai e joga Tipo assim a fumaça, a queima O resíduo de coisa queimada Jogado para ela A coisa que eu quero dizer é a gasolina Minha explicação é desse jeito Aí muita gente não entende Como é O que acontece para o motor ficar ruim e começar a queimar óleo Jogado de aí em cima Desse pistão é para queimar óleo? Não e sim Porque todo motor Ele por lei Ele tem que ter uma queima Nem que seja o mínimo anti-óleo Porque principalmente pelo atrito das peças entre um e outro E também aqui tem a câmara de combustão Que é fogo Isso faz com que também aqueça o óleo E ele vem a evaporar também E o que acontece aqui pessoal De começar a subir óleo para cá para cima Porque os anéis de seguimento Ele trabalha com óleo neles E acaba que lubrificando E um pouquinho de óleo pode subir aqui para cima Mas não vai apresentar fumaça Muitas vezes não apresenta fumaça Agora quando os anéis de seguimento Se desgastam Todo O que acontece Ele começa a subir muito óleo aqui para cima E começa a ter ó Muita crosta aqui em cima Tá? Muita crosta aqui em cima Porque o óleo está passando direto para cima E aí começa a apresentar fumaça pelo escapamento Deixa eu desmontar aqui Só para vocês verem como é que é Deixa eu pegar aqui E aí pessoal Esses anéis de seguimento aqui Se desgastam Desgastam Tá? Eles ficam Pouco E começam a criar uma folga aqui Tá? Criam uma folga no cilindro E começam a deixar Passar o óleo daqui de baixo Para cima E também acontece Quando roda sem óleo Esse pistão Vai passar Vai começar a ter um desgaste prematuro E passa relando o cilindro E o cilindro tem essa reladora aqui Não sei se vai dar para ver Mas está aqui A reladora aqui Ó Olha o tanto que está relado aqui Aqui Não sei se vai dar para ver Mas aqui também Olha só o tanto aqui Que relou Relado também Tá? E aí pessoal O óleo começa a subir para cima E começa a apresentar Aquela fumaça No escapamento E aqui pessoal Gastou Olha só o tanto que já comeu do saia Da saia Ó E aí isso aqui com esse desgaste Começa ele bater Saia Ou se não o famoso Motor canecando Ele fica vibrando Assim Ele sobe e desce vibrando Aí pessoal Esse motor está sendo desmontado Para ser feito O que vai ser trocado? Esse pistão Estes anéis de segmento Tá? E aqui o cilindro Também vai ser trocado Tá? Nesse caso aqui Vai ser um retificado Tá ok? O retificado como é que é? O retificado Ele só manda para lá Para uma máquina Que Ela começa a girar Com uma espécie de De lima de corte E vai tirar a parte Que está arranhada Então ela vai aumentar O buraco E também vai aumentar O tamanho do pistão Você vai ter que colocar Já um pistão maior Tá? Um pouquinho maior E aí o que acontece Aqui pessoal Você vai também Vai fazer o que? Você vai fazer O esmelhamento de válvula Que é o assentamento Tá? Vai tirar toda essa crosta E aqui ela vai fazer Um assentamento Que essa válvula aqui Vai ficar tão vedada Com o próprio ferro Né? Com o ferro do 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 Esqueci o nome da bicha Meu Deus do céu Tá? Da sede Tá pronto Eu estava confundindo Com o guia Da sede Para vocês verem Ferro com ferro Tão justinho Tão bem Bem ajustado Que não vai deixar passar Nem gasolina Tá? E aí depois você vem Troca O dois retentor de válvula Que é um que fica aqui Na haste Né? E no guia E outro aqui Tá? Para não deixar Passar o óleo Daqui de cima Para dentro da câmara De combustão Muitas vezes Se esse retentor estourar O óleo começa a passar Daqui de cima Para baixo Aí começa a sua moto Fumaçar também Claro Raro dos casos Mas já peguei Motor assim Tá? E aí Quanto é que gasta Só para fazer o motor Júlio? Só a parte de cima Tá? Aqui na minha cidade Tá? Ele custa 330 Na data de hoje 2024 Né? Finalzinho de 2024 Tá? Tem gente que cobra 350 E tal Aqui na região É muito barato Esse tipo de serviço Pessoal Então dá para quebrar Um motor por semana Sem problema Tá? Aí 330 Tá? Só não inclui o óleo O óleo é mais 30 reais Então 360 reais Pronto pessoal? Tá? Beleza? Então é desse jeito Que fica O motor Quando está fumaçando E esses são os motivos Tá bom? Então rapaziada Ó Valeu Gostou da dica Se inscreve aqui no canal Que a gente mostra tudo Só um moto Você encontra aqui Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau